Como eu faço para cancelar a minha assinatura? Bom, aqui na Vedius você pode cancelar a sua assinatura a qualquer momento, independente do plano que você esteja. Você, então, pagando mensal, pagando anual, você cancela e você tem acesso apenas, então, ao período que já efetuou o pagamento. Se foi no plano mensal, você vai ter, então, até o período final do mês. Se foi o plano anual, você já pagou o ano inteiro, você, então, vai ter acesso àquele ano todo. Então, como é que eu faço para cancelar? Você vem no menu de configurações, tem lá o menu de assinatura, aperta lá, você vai ver uma opção no alto aqui escrito cancelar assinatura. Aperta em cancelar, você tem aqui que preencher algumas opções, basicamente mostrando o que você deseja fazer, se quer manter seus dados ou se quer apagar todos os dados, você tem aqui seus dados para serem baixados também da plataforma, a sua responsabilidade cancelando e deletando que você baixe esses dados, marca aqui o motivo para feedback, digita a sua senha para confirmar, para ter certeza que não está fazendo nada por engano, explorando, e daí você confirma o cancelamento. No celular é exatamente da mesma maneira. Eu vou entrar aqui no menu de configurações, vou lá em cima agora na engrenagenzinha, aperto lá, tenho aqui a opção escrito assinatura. Apertando ali, eu vou então ter várias opções aqui, eu aperto nesta flechinha, tem aqui cancelar assinatura. Aperto lá e eu tenho as mesmas opções disponibilizadas antes que eu mostrei pelo computador. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.